Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves do blog EstevesWear E já passou mais ou menos uma hora do começo da maratona literária 24 horas Esteves lendo E eu comecei lendo o livro Vida e Morte Que é o crepúsculo reimaginado Então muita nostalgia Claro que tem bastante coisa diferente Mas eu tô sentindo uma nostalgia total Porque eu li isso aqui quando eu tava, sei lá, no ensino fundamental Eu nem lembro qual foi o ano E eu tô na página 28, tô gostando bastante Tô tentando ver o que que tá de diferente entre esse Vida e Morte e o crepúsculo Mas enfim, tô gostando bastante E eu sei que eu não gravei a meia-noite exatamente aqui pra vocês Mas enfim, agora são 1h19 da manhã E estou lendo este livro E aí vamos ver até onde eu consigo ler Pra depois ir para outro livro e continuar com essa maratona Então é isso aí Bom dia Com essa cara de sono, com essa olheira aqui E esse horário Não era pra ter acordado nesse horário Botei despertador pras 9 horas da manhã Só que daí eu tinha ido dormir às 7 Então assim, ainda na verdade deitei na cama e não consegui dormir Tava pensando muito na história Porque li a vida e morte até a página... Vamos ver agora Página 109 Claro que foi um pouco devagar Porque as letras são muito pequenininhas E os capítulos são grandes Mas assim, sério A letra é bem pequena E daí demora bastante, né? Mas enfim, não sei se eu vou continuar esse livro na maratona Mas tá uma história muito boa Tô gostando bastante de ter uma visão diferente dos personagens Que eu já conheço há anos E aí é assim Agora não sei se eu tomo café ou se eu almoço E aí depois eu vou começar outro livro Ou continuar algum que eu já tenho ali lido E é isso aí Mas acho que até agora foi produtiva 109 páginas Mas é que as letras são pequenininhas, né? Mas... Acordei esse horário Vamos ver como é que vai andar essa maratona até o final, né? São quase 19 horas E faz bastante tempo que eu não venho falar aqui com vocês Mas eu li algumas páginas do livro Felicidade Incorável Do Carpinejar Eu tava querendo muito ler as crônicas dele E ele escreve muito bem Teve uma crônica aqui que eu amei logo de cara Eu li o título e eu fiquei Esse texto é pra mim E eu li até a página 74 Quero ler mais um pouquinho Tentarei chegar até a 100 E aí eu quero ler um pouquinho de Para Todos Garotos Que Já Amei Que eu estou na página 20 e pouco Comecei antes da maratona Eu tô na página 24 E claro, ler um pouquinho das crônicas do Caio Fernando Abreu Que, meu Deus, amo demais E é isso aí Maratona até que tá rendendo Com certeza muito mais do que eu tava lendo por mês Porque era só um livro por mês E é isso aí Daqui a pouco eu volto pra falar aqui pra vocês E aí vocês viram que eu tomei café E aí depois, mais tarde, aqui eu fui almoçar Daí vi o Porro do Sol Maravilhoso Que eu não peguei a melhor parte do Porro do Sol pra mostrar pra vocês Porque eu me esqueci de gravar Mas tava um dia maravilhoso E muito bom pra leitura Porque tá friozinho, assim Não tá tão frio Mas tá um friozinho agradável Então tá muito bom pra ler E chega ao fim A sexta edição da Maratona Literária 24 horas Esteves lendo E bom, desde a última vez que eu falei com vocês Algumas coisas aconteceram Fiquei na internet, né, de bobeira Aí fui lá e li mais duas páginas De Felicidade Incurável Que eu disse que eu ia tentar chegar até a 100 Mas não consegui E aí chegou a hora de ler Para todos os garotos que já amei Que eu estava na página 24 Então eu comecei da 25 E fui até a página 129 Eu fiquei muito feliz Porque eu já fiz o cálculo Alguns minutos De quantas páginas eu tinha lido E eu fiquei bem feliz com o resultado Que foi muito mais do que eu tô lendo Tipo, em um mês Claro que depende do livro que eu leio por mês, né Mas enfim, achei que foi uma maratona muito produtiva Eu tô louca pra fazer outra E aí sim, não fazer em feriado Porque eu acho que feriado Eu fico meio dispersa Gostaria de fazer, tipo, ou final de semana Ou dia de semana mesmo Tipo, nas férias Enfim, aí li cento e poucas páginas De Para Todos os Garotos que já amei E li, sei lá, umas 5 ou 6 páginas De Morangos Malfados Porque eu não estou mais no clima de crônicas Queria muito ter lido mais de Felicidade Incurável Mas não consegui E agora eu vou fazer o cálculo com vocês Pra gente ver quantas páginas eu li E eu espero que tenha sido muito produtiva pra vocês Comentem aí embaixo nos comentários Obviamente Se vocês querem a sétima edição da maratona Que eu pretendo fazer agora nas férias de julho Então comentem em quais dias vocês estarão de férias Pra eu poder saber E aí organizar tudo com mais antecedência Podendo criar o evento no Facebook Compartilhar pra todo mundo E aí publicar o vídeo com bastante antecedência mesmo Não um dia antes Ou minutos antes Enfim, estou com a calculadora aqui no computador E aí vamos ver quantas páginas de Crebúsculo não De Vida e Morte Que eu li nessa maratona Ó, eu ia começar a 123 Então eu li até a página 122 122 Mais O meu segundo livro que eu li nessa maratona Foi Felicidade Incurável Do Carpinejar E eu li até a página 77 Mais 77 Depois eu fui para todos os garotos que já amei Que este livro aqui eu estava fazendo uma releitura E eu comecei a partir da página 25 Então, página 129 E aí tiro as 24 que eu tinha lido no outro dia, né? Enfim, 129 Menos as 24 Nossa, não é matemática básica Mas enfim E aí morangos mofados Eu comecei desta página aqui E li até essa aqui Ou seja, 6 páginas Bem pouquinho Mas já valeu pra conta, né mesmo? E este aqui foi o total de páginas Que eu li nessa sexta edição Da maratona literária 24 horas Esteves lendo Eu estou bem feliz com o resultado Claro que eu queria muito mais Mas enfim Já deu pra dar aquele gostinho De quero continuar a ler todos os dias Quero ter de volta isso na minha vida Porque ler um livro por mês Está sendo muito pouco pra mim E eu tenho que adiantar várias leituras Eu estou olhando aqui pra minha estante agora E preciso adiantar muitos livros E contar o que eu achei deles pra vocês, né? Mas enfim, é isso Este livro aqui eu comecei hoje E pretendo continuar em breve Que eu gostei bastante das crônicas dele Como vocês podem perceber Marquei vários trechos favoritos aqui Então gostei bastante Morangos mofados Eu não estava num dia assim Muito propício pra crônica Até porque eu já tinha lido Do Carpinejar Mas quero continuar em breve Até porque eu já estou quase na metade deste livro Que eu comecei há algum tempinho E quero muito terminá-lo ainda este ano, né? Também li para todos os garotos que já amei Que como eu já falei pra vocês Está sendo uma releitura É a terceira vez que eu leio este livro E já estou quase na metade também Espero terminar este final de semana Ou no máximo até semana que vem Pra aí sim poder ler o segundo livro E depois poder comprar o terceiro E lê-lo Que eu estou muito ansiosa Pra saber o que vai acontecer com a vida da Lara Jean E aí não poderia deixar de fora O Vida e Morte Que é um Crepúsculo reimaginado Que eu estou gostando bastante Claro que tem bastante coisinha Que eu fico, meu Deus Isso aconteceu de verdade na história Ou ela mudou Ou sei lá Porque faz muito tempo que eu li Crepúsculo Então às vezes eu fico tentando lembrar A história do filme, sabe? Pra ver se aconteceu mesmo no filme ou não E aí enfim Parei na página 122 E tem trezentas e algumas tantas páginas Mas espero muito terminar este livro E é isso aí Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maratona E que tenham gostado desse vlog Que não tenham reparado muito nessa minha cara aqui de sono Essa minha olheira gigante Vida de universitária Mas enfim Foi num feriado E eu gostei bastante Não interagi tanto com as pessoas Porque eu acho que foi muito em cima da hora Que a gente marcou Mas enfim Espero que tenha sido produtivo Pra quem participou Que eu sei que teve gente que participou E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir De comentar De compartilhar E claro Se você é novo aqui no canal De se inscrever Ah E também não se esqueça de me seguir Em todas as redes sociais Que estão aí embaixo No box de descrição Beleza? Estes aqui foram os livros escolhidos Para esta sexta edição Da Maratona Literária 24 horas Esteves lendo E é isso Um beijo Até mais Tchau 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 Tchau